Planejamento Chega aquela loja que deixa tua casa linda Que faz com que você fique com água na boca Apanhando em como a tua casa pode ficar melhor E que realiza esses sonhos que você tem Que não são muito grandes não Ter uma casa bonita Não são grandes sonhos São sonhos normais Básicos, que todo ser humano merece São prazeres que a gente não pode abrir mão não É planejamento Nada mais fácil que fabricar esses sonhos pra você Pra você poder conseguir comprar também Numa condição que você consegue com certeza Pagar tranquilo e sempre ficar desesperado Quer dizer que essa cama conta, vendeu a veste? Essa aqui é maravilhosa, essa é exclusividade nossa Quem tá vendo tem que vir aqui conversar com a gente O preço dela é sensacional e ela é maravilhosa Com rádica, capitonê Essa rádica é uma rádica em portão, ela chama ouro de passarifes Uma coisa super diferente que você tá vendo aí Quando você for na sua casa Uma graça, olha o que teve de gente, o que foi de cama Porque é bonito, aliás as peças da planejamento São muito bonitas Muitas lojas, muitas lojas E outra né, isso que é bom é você poder comprar Porque você gostar, olhar a vitrine Sonhar e não ter din-din Também não resolve Ficamos presos aqui, vou dar uma namoradinha Né? A planejamento não Aliás, tem uma sala de jantar que chegou Que eu achei simplesmente Um luxo Não, e tá muito bonita, a cadeira tá linda Olha que cadeira diferente Eu faço questão, vem cá, caderno, mostra aqui É a mesa base em mármore e as quatro cadeiras Exatamente, olha que detalhe, essa cadeira maravilhosa Essa mesinha aqui com quatro cadeiras, dez pagamentos de R$99,00 Olha só, gente Que brincadeira, hein? É muito linda Gente, que preço bom Olha esse sofá de canto Olha o tamanho dele Olha o acabamento Olha a pinta que ele tem Não gostou desse tecido Tem outros Sai dez parcelas de? Dez pagamentos de R$179,00 É uma loucura Só pra dar uma ideia Vamos dar o tapete? E o tapete vai de presente Ah, vai, legal Qualquer um sofá de três em dois lugares Ou essa curva vai ganhar um tapete de presente Vou sentar na curva, gente A curva da estrada de... Ai, gente, que delícia E vai essa mufadinha de presente Manta-siliconada Faça a borda, endereço, rápido Rua Cantagalo, 1886 Joaquim Floriano, 931 E Avenida Sarim Paramalupe, 3007 No tatuapé, às duas e uma Lá no Itaim Bibi pra você Telefone, 822-5909 Gente, um sofá com o mesmo na sua casa 10179, na ganha um tapete de presente É planejamento, qualidade pra você A gente volta já